Música Reajuste de seguro de saúde internacional contratado no Brasil não se sujeita à ANS, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado negou provimento ao recurso especial de uma beneficiária que queria a revisão do reajuste do seguro de saúde que ela contratou com uma empresa estrangeira e que, segundo ela, não observou os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar para planos individuais de assistência médica no Brasil. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente sob o fundamento de que o seguro contratado tinha características diferentes dos planos nacionais. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença por considerar que os índices da ANS não poderiam ser aplicados a contrato sujeito a avariações cambiais. A USTJ, a beneficiária, alegou que o seguro foi comercializado e contratado no Brasil de modo que incidiriam as normas brasileiras, como as disposições sobre reajuste. O relator do recurso especial, ministro Vilas Boscoeva, explicou que para uma empresa operar planos privados de saúde no Brasil, ela deve ser constituída segundo as leis locais ou ao menos deve participar do capital social de empresa nacional. E no caso dos autos, a recorrida é empresa estrangeira constituída sob as leis dinamarquesas e o contrato firmado é de cunho internacional, regido por grandezas globais. Desta forma, a terceira turma afirmou o entendimento de que os contratos de seguro de saúde internacional, ainda que firmados no Brasil, não estão submetidos às normas de reajuste estabelecidas anualmente pela ANS, sendo inapropriada a imposição dos parâmetros da agência brasileira para uma modalidade vinculada ao mercado internacional.